Olá turma, bom dia! Hoje nós vamos usar o livro Aprender Mais. Vocês vão ver lá na página 70, reforço 12, sinais de pontuações. Lembra que nós já estudamos três sinais de pontuações? O primeiro foi o ponto final, o segundo ponto de exclamação e o terceiro foi o ponto de interrogação. Então eu vou ler aqui um texto para vocês, lá na página 70. Observe a imagem e leia a história das galinhas brancas e amarelas. A galinha branca se perdeu de sua amiga, galinha amarela. Preocupada, saiu para procurá-la. No caminho ela encontrou a vaca, o cavalo, o galo e o coelho. Logo perguntou, vocês viram a galinha amarela? Em couro, todos responderam, não, não vimos. Muito triste, a galinha branca voltou para o seu ninho. De repente, a galinha amarela apareceu toda feliz com sua nova linhada de pintinhos. A galinha branca, feliz por ter reencontrado a amiga, disse com admiração, como são lindos os seus pintinhos. Então vamos lá. Quando é que eu vou usar o ponto final? Quando eu estou finalizando uma frase, tá? Ele é sempre usado lá no finalzinho da frase. E o ponto de interrogação eu uso quando eu vou fazer uma pergunta. Então toda vez que eu faço uma pergunta, eu uso o ponto de interrogação. E o ponto de exclamação é o quê? Quando eu expresso o quê? Um sentimento, tá? Ou é uma surpresa, uma admiração. Então eu uso o ponto de exclamação. Já na página 72, nós vamos ver mais dois, tá? Que é a vírgula e o travessão. Qual é o da vírgula? Vamos lá. A vírgula é usada para separar palavras, frases e expressões. Então toda vez que eu vou separar uma frase ou uma palavra, eu uso o quê? A vírgula. E o travessão, né? Que é aquele risquinho assim. Esse aí a gente usa quando nós vamos indicar a fala de alguém, tá? Então aqui na história, ó. Como são lindos seus pintinhos, foi usado travessão, porque aqui está indicando o quê? A fala de uma galinha, tá bom? Então eu tenho o ponto final, o ponto de interrogação, ponto de exclamação, vírgula e o travessão. Na página 72, tem a atividade. Coloque o sinal de pontuação. Ponto, ponto de exclamação e dê interrogação nas frases abaixo. Então vocês vão ler essas frases aqui e vão colocar os pontos adequados dela, tá? Letra A. Como a raposa é rápida. Aí vocês vão ver qual é o ponto que vai ficar aqui nesta frase, tá bom? Na segunda questão, na página 73, copie as frases e coloque o ponto final ou o ponto de interrogação. Observe o exemplo. Vamos. Aqui, ó. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão ler essa frase, vão reescrevê-la aqui embaixo, vão escrevê-la de novo. E vão colocar qual é o ponto, tá? Qual é o ponto que eu tenho que colocar aqui. E aqui embaixo, essa outra, vocês vão reescrever aqui e vão pontuar ela adequadamente, tá bom? Então aqui tá perguntando o quê? Quem espantou a borboleta? Não é uma pergunta? Então se eu fiz uma pergunta, eu vou usar o ponto de interrogação. E se aqui eu estou respondendo, então eu estou finalizando a minha frase. Então eu vou usar o ponto final. A mesma coisa vocês vão fazer aqui na letra B. Bem, já na segunda questão, escreva o diálogo dos quadradinhos usando o travessão. Lembra que eu falei lá que o travessão, tá? Que é esse risquinho assim, eu uso quando eu vou indicar a fala de um personagem. Então aqui tá tendo um diálogo de uma mãe com seu filho. Então aqui, vocês vão reescrever essa frase aqui embaixo. E antes de escrever a frase, vocês vão colocar o travessão, porque aqui eu estou indicando a fala da mãe. E embaixo vocês vão escrever a fala da filha, tá? E vão colocar o travessão, porque está indicando o que a filha está falando. A mesma coisa vocês vão fazer nesse outro diálogo aqui, tá? Já na página 74, página 74, escreva as frases colocando a vírgula quando for necessário. Vamos lá. Letra A. Vocês vão reescrever essa frase todinha aqui. E vão colocar as vírgulas no seu devido lugar, tá bom? Então aqui eu estou citando o nome de vários animais, tá? Várias espécies de animais. Então eu tenho o boi, o cavalo, a cabra e o galo. Então vocês vão usar a vírgula para separar o nome dessas espécies de animais, tá? A mesma coisa vocês vão fazer aqui. Já na quinta questão, vocês vão reescrever, tá? Vocês vão reescrever essa frase e vão escrever o nome do desenho. Então reescrevam as frases e o nome do desenho. E assim por diante mais demais, tá bom? Essa atividade de hoje, de vocês, do livro Aprender Mais, tá? Lá no reforço 12, sinais de pontuações. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem que eu estou aqui para ajudar vocês, tá? Terminou de fazer a atividade, bate aquela fotinha e me envia porque ela é valendo presença e o conceito de vocês. Tá bom, crianças? Tchau.